Diferente do que muitas pessoas acham, o Buck Barnes não é apenas um sidekick do Capitão América. Na verdade, ele já foi sidekick, depois virou um assassino, depois um super-herói e depois o próprio Capitão América. Então hoje, vamos conhecer um pouquinho mais do Buck Barnes que está prestes a ganhar a sua série no Disney Plus, que ele vai co-pratoranizar junto com o Falcão. Então, sem rolar, let's bora! James Buchanan Barnes foi criado em 1941 por Joe Simon e Jack Kirby. O personagem fez a estreia dele na revista do Capitão América nº 1, quando a Marvel ainda se chamava Timely Comics. O Buck surgiu como um jovem parceiro do Capitão América, seguindo a tendência da época que todos os super-heróis tinham que ter um sidekick. Assim como o Batman tinha o Robin, o Capitão América tinha o Buck Barnes. Agora que você tem a força de 10 homens, já é mestre em todas as artes marciais e pode matar o inimigo com uma das mãos, nós vamos te dar... Uma metralhadora? Um parceiro mirim. Todo herói de verdade precisa de um parceiro mirim. Você não gostou dele? Não tem problema, nós temos várias opções para você. Eu preciso de uma arma, um tanque, um míssel, qualquer coisa que funcione numa guerra. James Buchana Barnes nasceu em Shelbyville, em Indiana, em 1925, e ele perdeu sua mãe quando ainda era muito jovem. O seu pai foi morto no campo de batalha pouco tempo depois dele completar 12 anos. O James também tem uma irmã, a Rebecca, mas eles nunca mais se viram desde que ela foi mandada para um internato. Depois da morte do pai, o garoto foi adotado pela tropa de campo como uma espécie de mascote, e foi no acampamento do exército que ele encontrou o soldado Steve Rogers, que estava usando o uniforme do Capitão América e descobriu sua verdadeira identidade. O Buck prometeu não contar o segredo para ninguém caso o Capitão América aceitasse transformá-lo em seu parceiro. Assim, foi feito, e o Buck tornou-se um símbolo para estimular os adolescentes a ingressarem no exército americano, já que eles estavam na época da Segunda Guerra. Está pronto para ir com o Capitão América para as Garras da Morte? Eu não. Aquele cara do Brooklyn é burro demais. Vive se metendo em briga. Eu vou com ele. No final da Segunda Guerra Mundial, o Barão Zemo lançou um avião não tripulado que estava cheio de explosivos e mataria milhares de inocentes. O Capitão América e o Buck perseguiram esse drone e conseguiram alcançá-lo. E o Buck tentou desarmar a bomba, mas ela acabou explodindo com os dois heróis a bordo do avião. O Steve Rogers caiu nas águas geladas do Atlântico e o seu corpo foi congelado por décadas, até ele ser encontrado pelos Vingadores. O corpo do Buck não é encontrado e ele é declarado como morto em combate. Foi mal, Capitão! Esquece isso, garoto! Vamos conseguir! Não quer ser! Foi mal! Mas o mundo precisa mais do Capitão América do que do Buck! Não, Buck! Não! Buck! Mas só depois de anos que nós fomos descobrir realmente o que aconteceu com o Buck. Depois da explosão do avião, o corpo dele foi conservado graças às baixas temperaturas do oceano também. E no início da Guerra Fria, ele foi encontrado pelo general Vasily Karpov e a tripulação do submarino de patrulha russa. Apesar de seu corpo estar praticamente intacto, o braço dele tinha sofrido danos irreversíveis. O Buck foi levado até a Rússia, onde foi reanimado. Ele havia perdido sua memória como consequência da explosão. E os cientistas aproveitaram da condição dele para inserir falsas memórias na sua mente. Ele recebeu um braço biônico e se tornou uma verdadeira máquina de matar, conhecido como o Soldado Invernal a Trabalho da União Soviética. E quando não era usado em missões, o Soldado Invernal era congelado novamente. Isso explica o porquê o personagem não envelheceu ao longo de tantos anos. A maioria dos grupos de espionagem não acredita que ele exista. Os que acreditam o chamam de Soldado Invernal. Ele é rápido. Forte. Tem um braço de metal. E antes de voltar a aparecer entre todos os super-heróis da Marvel, né? O arco do Soldado Invernal do Ed Brucker, nós vemos que o Buck, nos tempos da Guerra Fria, já tinha conhecido a Natasha Romanoff, a Viva Negra. Inclusive, ele teria tido um caso amoroso com ela. Após ser designado para matar o Caveira Vermelha e recuperar o Cubo Cósmico, o Soldado Invernal reencontrou o seu velho amigo de guerra, o Capitão América. No fim das contas, o Steve Rogers acabou utilizando o Cubo Cósmico para restaurar as memórias do seu parceiro. O Buck, envergonhado com tudo o que ele fez, acabou fugindo, determinado a acabar de vez com a vida dos que transformaram ele no Soldado Invernal. E após a Guerra Civil dos Super-Heróis, os eventos acabaram levando à morte do Steve Rogers. O Buck, totalmente enfurecido, decidiu que acabaria com a vida dos maiores responsáveis pela morte do seu amigo, o Tony Stark e o Caveira Vermelha. O soldado então foi capturado pela SHIELD, liderada pelo Tony Stark, e descobriu que o Homem de Ferro pretendia transformá-lo no novo Capitão América. A princípio, o Buck ficou muito relutante, mas ele acabou assumindo o manto de Sentinela da Liberdade e se uniu aos novos Vingadores. Durante a saga A Essência do Medo, o Buck carva uma batalha feroz contra o pecado e acaba sendo assassinado diante dos Vingadores e do mundo inteiro. O Steve Rogers já havia retornado na época e assumiu novamente o manto de Capitão América. Mas é claro que, como é os quadrinhos, é claro que ninguém fica morto pra sempre, né? Depois da sua aparente morte, o Nick Fury utilizou a fórmula do infinito para salvar o Buck. Apenas Steve Rogers, Nick Fury e a Natasha Romanoff sabiam da verdadeira condição do Buck. E aproveitando-se desse fato, o Fury decidiu utilizar o Buck novamente como Soldado Invernal, realizando uma série de missões secretas ao lado da Viúva Negra. O mundo tá de cabeça pra baixo. Onde começamos? E o Seolys fala assim, nossa, beleza, ele tem um braço de metal, e ele realmente é um super-heró por causa disso? Bom, o braço não é simplesmente um braço de metal, uma simples prótese. Além de possuir super-força e reflexos aumentados por si só, o braço também pode ser controlado à distância, mesmo que ele não esteja conectado no corpo do Buck. Além disso, ela também é capaz de emitir rajadas de energias da palma da sua mão e impulsos eletromagnéticos capazes de gerar um apagão em um bairro inteiro. Ele também possui uma função de holograma, que é capaz de disfarçar o braço para que ele se pareça com um membro normal, e assim ele pode se passar por qualquer pessoa. Constantemente, essa prótese passa por atualizações para se tornar ainda melhor e mais letal. Então, pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam do Buck Barnes? O que vocês acharam dele no universo dos cinemas? Você acha que qual versão é a melhor? A dos quadrinhos ou a do cinema? Você acha que as duas são iguais? Qual é a diferença das duas? Vocês querem deixar aqui nos comentários, então não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu, falou e até mais!